Bom dia, você vai ver daqui a pouco no caso de polícia. Homem é assassinado e jogado às margens da PB-008 em Jacarapé. A polícia encontrou marcas de tiro no corpo. Alguns moradores ouviram disparos e ligaram para os policiais. O pessoal da polícia, quando chegaram aqui, já viram o corpo aqui. Mostra aqui, olha, de pertinho ali a gente pode perceber como se fosse uma marca de tiro. Um jovem de 24 anos foi assassinado na calçada de casa no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Testemunhas disseram que dois homens chegaram a pé e efetuaram os disparos. Um jovem identificado apenas por Dulcinha, conhecido aqui na rua, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Essa viatura aqui do SAMU ainda chegou a ser acionada, mas ao chegar no local o óbito já estava constatado. Ex-presidiário é preso em Bahia. Ele é acusado de atirar contra uma residência na cidade com o objetivo de matar uma pessoa. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia Distrital em Santa Rita. Perguntaram o que era o que o Samuel estava fazendo ali. O Samuel um pouco suado, disse, não, eu estava namorando. Os policiais foram até a casa da suporte da namorada do Samuel. Quando chegou lá, a menina disse, eu não conheço nem esse rapaz. O caso de polícia com Fábio Araújo começa às 11h50 aqui na TV Tambaú.